Olá, meu nome é Clara Penzek, eu sou orientada pela professora Natasha e eu vou apresentar o trabalho titulado como Avaliação da Qualidade da Água e da Areia da Pré-Vermelha em duas estações do ano. Bom, para começar, o Rio de Janeiro por si só, ele já é um grande estilo turístico, ele recebe milhões de visitantes anualmente, nós temos pontos principais incentivos turísticos à praia. Porém, a praia é um ambiente que ela requer uma atenção maior. Por quê? Porque nela são despejadas descargas de fluentes que podem acabar transportando patógenos, que consequentemente podem vir a impactar a saúde humana e até mesmo o próprio turismo. Além disso, as praias já estão dispostas a uma variedade de poluentes que acabam sendo deixadas pelos banhistas, como por exemplo, partes de cabelos, unhas, carmação de pele, alimentos que foram consumidos no local, lixo. Então, uma praia com muitos visitantes pode ocorrer uma proliferação de pequenos organismos que podem ser agravados por essa falta de bons hábitos de gênero pessoal. E até mesmo pela presença de animais diversos, desde animais a um mês, pois aves, que podem acabar deixando dejetos por aí. E a água contaminada é uma das maiores fontes de transmissão de gêneros infecciosos. Bom, o nosso objetivo foi comparar a baunibilidade da praia vermelha nas situações de inverno e verão dos anos de 2019 e 2020, através da quantificação de indicadores microbiológicos de contaminação fecal, de furofagos totais, termotolerantes e recolhe. Aqui é só para mostrar a localização da Praia Vermelha. Ela fica localizada do lado do Monumento Natural do Pão de Açúcar, o que acaba atraindo ainda mais turistas, né? Ainda mais lentes para lá. Bom, a praia foi dividida em três pontos, equidistantes paralelos entre si, partindo do campo esquerdo. Em cada ponto foram coletados 150 ml de água, utilizando um frasco plástico, brevemente serilizado, e 100 gramas de areia seca, com o auxílio de um saco plástico também já brevemente serilizado. E as coletas foram feitas sempre em maré vazantes. Por que em maré vazantes? Porque os elfantes são menos diluídos pela água do mar e a gente acaba conseguindo avaliar melhor a sua influência. E além disso, em todas as coletas a gente avaliou o parâmetro físico-químico da água, o pH, a salinidade e a temperatura, que foram verificados com o auxílio de uma sonda multiparamétrica. Bom, para a quantificação dessas bactérias fecais, foi utilizada a técnica de fermentação dos tubos músculos em três séries de 2 sós com 5 réplicas para cada etapa. Uma série 0,1 ml, outra com 1 ml e outra com 10 ml. As amostras foram inoculadas no tubo contendo meio de escultura seletiva para cada microrganismo que a gente desejava pontificar. O método de análise quantitativa permitiu a gente saber o número mais provável, ou seja, o NMP, de microrganismo em determinado volume da amostra. E para estimar esse número das bactérias do grupo coliforme, a gente inseriu um grupo, um tubo de durham invertido em cada tubo de ensaio para poder verificar se teve ou não a produção de gás. As amostras foram inoculadas em cada lactosado, incubadas em uma estúlula bacteriológica de aproximadamente 37 graus Celsius durante 48 horas. E após essas 48 horas, os tubos que apresentaram uma formação de gás no interior do tubo de durham apontaram resultado positivo para a bactéria do tipo coliforme. E somente os tubos positivos foram analisados na etapa seguinte, que é uma etapa confirmativa. Esses tubos foram reificados para o meio verde-brilhante e para o meio SC. O verde-brilhante foi incubado a 37 graus Celsius por 48 horas e o SC em 45 graus Celsius também por 48 horas. E após esse tempo foi realizada uma leitura considerando se havia ou não produção de gás no interior do tubo de durham. E o resultado positivo no meio verde-brilhante confirmava a presença de bactérias coliformes do tipo termotolerante. E para cada resultado positivo no meio SC, foi adicionado duas gotas de reagente Kovac para ver se havia ou não presença de E.coli. Bom, aqui está o resultado do número mais provável de coliformes totais na área e nas duas estações. Não houve diferença significativa entre elas, nem na água e nem no sedimento, embora tenha ocorrido uma diminuição das coliformes totais na água durante o verão, como a gente pode ver aqui no gráfico. E aqui é o resultado dos coliformes termotolerantes na água e na areia, nas duas estações. Também não houve uma diferença significativa entre eles, apesar de novamente estar vindo uma diminuição nos termotolerantes na água durante o verão. E aqui nós temos o resultado da E.coli. E também não houve diferença significativa entre elas. Bom, aqui nós temos uma comparação das bactérias na água do sedimento. E ao analisar essa quantidade de cada grupo de bactérias de radorificada, a gente conseguiu observar que a E.coli foi significativamente menor que os termotolerantes em água. Na areia não houve uma diferença significativa em cada grupo de bactérias de bactérias finais. E aqui nós temos analisado os valores das variáveis ambientais de temperatura, pH e salinidade. E começando pela temperatura, ela variou entre 24 a 25 graus Celsius. A temperatura de junho foi significativamente maior que a de agosto e setembro. O pH ele variou entre 7 a 8,09, o que já é esperado para ambientes marinhos. E ele foi significativamente maior em setembro em comparação com as coletas de dezembro e janeiro, que são as coletas do verão. A salinidade ela variou entre 24,75 a 31,42. E a coleta de agosto ela foi significativamente maior que a coleta realizada em dezembro. Bom, então para concluir de uma forma geral, o número de bactérias bactérias finais não variou nas coletas durante inverno e verão, nem na água e nem na areia. A areia seca ela possui em média uma maior contaminação, provavelmente devido ao acúmulo de resíduos que são deixados pelos frequentadores e pelos animais. As bactérias finais na água elas estavam dentro dos padrões de qualidade e elas se caracterizavam como próprias, de acordo com a resolução 274 de 2000 da Conama. A areia ela foi considerada imprópria apenas na primeira e na última coleta, que foram as coletas de junho de 2019 e janeiro de 2020. em apenas um dos pontos da amostragem, que apresentou o custo com as formas totais e termo intolerantes maiores que os valores máximos estabelecidos pela Conama, que é um valor maior que 1.000 NMP. E o estudo da pluralidade da Praia Vermelha, ele é fundamental para contribuir com a gestão do Monumento Natural do Pão de Açúcar, que é um dos principais pontos de visitação no Rio de Janeiro. E meus agradecimentos ao FAPERJ, à Unirio e ao Laboratório Laco. Aqui estão as referências, obrigada.